Olha que dúvida interessante, fazendo as duas categorias, quer dizer, A e B, simultaneamente, quantas aulas são obrigatórias? É interessante que essa aqui é uma dúvida de um de vocês que mandou aqui para a gente e que ela vale tanto para a sua prova teórica, para te ajudar a responder na prova teórica, caso pergunte lá esse tipo de questão, esse tipo de dúvida aí, e como também para as aulas práticas. Então vamos lá, só para recapitular. A primeira habilitação, a gente precisa fazer 20 horas-aulas, confere. Tanto faz se você está fazendo A, cadê o meu, está aqui, tanto faz se você está fazendo A ou B, eu estou falando de ou, não é o caso aqui não, porque aqui está E, E, são as duas. Tanto faz A ou B, se você está tirando só A, a sua primeira habilitação é categoria A, quantas aulas de prática de direção você é obrigado a fazer? 20 horas-aulas. Se você está fazendo só B, você não está mexendo com categoria A, está mexendo só com A, B, quantas horas-aulas de prática de direção no automóvel você é obrigado a fazer? 20 horas-aulas. Então, sendo a primeira habilitação, a gente já sabe que a carga horária mínima obrigatória são 20 horas-aulas. Confere? Pode perguntar isso na prova, Ronaldo? Pode e pergunta, tá? Agora, se você já tem uma categoria, não importa se é a categoria A ou se é a categoria B, não importa, você já tem uma categoria e quer adicionar a outra. Olha, eu tenho categoria A para moto, aí procurei a escola agora, eu quero adicionar B. Primeira coisa, você não vai precisar fazer mais aulas nem exame teórico, porque a aula e exame teórico é só para a primeira habilitação. E a segunda coisa é que, por ser uma adição de categoria, você não precisa mais fazer 20 horas-aulas, você só vai precisar fazer 15 horas-aulas. Então, deixa eu anotando isso aqui, porque apesar de eu já ter falado isso lá na aula com vocês, é bom a gente ir anotando, que é para depois ficar tudo registrado, né? Então, primeira habilitação. Quantas horas-aulas a gente é obrigado a fazer? 20 aulas. Se for a segunda habilitação, ou seja, você já está adicionando uma categoria, você tem que fazer 15 horas-aulas. Aí, olha só, é aí que a galerinha está errando, é aí que a galerinha está pecando lá na hora da prova. Bota a joguinha aqui na tela grande de novo para a gente acompanhar, né? Primeira habilitação, 20 horas-aulas. Segunda habilitação, ou adição de categoria, né? 15 horas-aulas. E é aqui que a galerinha está pecando, sabe por quê? Por quê? Vou jogar na tela grande aqui de novo. Porque quando você faz A e B simultaneamente, a sua primeira habilitação é A e B. Então, você não vai somar 20 com 15 e falar assim, ah, eu tenho que fazer 35 horas-aulas, não. Não, está errado. Quando você faz A e B simultaneamente, quer dizer, as duas juntas estão sendo ali a sua primeira habilitação, tanto para A quanto para B é a primeira habilitação. Você tem que fazer 20 para cada uma. É 20 para A e 20 para B. Então, qual vai ser o mínimo obrigatório quando você faz A e B simultaneamente? 40 horas-aulas. Então, a resposta para essa dúvida aqui, e a aluna perguntou justamente, ela trouxe essa dúvida justamente porque caiu na prova dela e ela errou. O que é que ela fez? Ela falou, ah, A e B são 35 horas-aulas. Por que é que ela fez isso? Porque ela pensou, eu faço uma, depois faço a outra, 35, né, que é 20 mais 15. Se ela tivesse feito uma depois a outra, tudo bem. Mas quando ela abriu o processo de habilitação, ela disse assim, ah, eu quero fazer as duas simultaneamente. Então, quer dizer, as duas são primeira habilitação. Então, ela tem que fazer 20 horas-aulas para uma, 20 horas-aulas para outra, totalizando 40 horas-aulas. Vocês conseguiram pegar isso aí? Fala aí, quem está ao vivo aqui comigo, responde para mim. Vocês conseguiram pegar, entender a pegadinha dessa questão? Conseguiram entender a pegadinha? Olha, muita gente, eu acredito que todos que estão aqui teriam errado essa questão se ela caísse na sua prova. Cai lá na sua prova teórica a questão assim. Quantas aulas obrigatórias o candidato às categorias A e B simultaneamente precisa fazer? A e B simultaneamente. Tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Esse simultaneamente é que é a pegadinha. Simultaneamente quer dizer as duas juntas, não é? Precisou de fazer A e B simultaneamente, quer dizer, as duas são a primeira habilitação, então é 20 tanto para A quanto para B. 20 para B também, totalizando 40 horas-aulas. Agora muda o cenário todo. Se a pessoa está em A, ela tirou a categoria A, depois de um período ela foi lá e adicionou a B, quantas aulas ela fez? Ela fez 20 para A e depois 15 para B, porque já é uma segunda habilitação. Ou pode, ela pode até começar pela B também, né? Primeira habilitação que ela tirou B. Aí, dali um tempo, ela foi e adicionou A. Pode ser um dia depois dela já ter tirado a aula. Tirei a B, estou com a B no bolso. Agora eu procuro a autoescola para adicionar A. Ela vai fazer apenas 15 aulas para essa segunda categoria dela. E aí, uma adição de categoria. A pergunta foi muito boa, tá? Muito boa. Parabéns para quem fez essa pergunta. Eu gosto de perguntas inteligentes, assim. Desafiam a gente, né? E traz para nós situações que na hora da prova ela cai. E se você não estiver atento, você acaba caindo, né? Na pegadinha da questão.